E aí, sorriso. Mostra a bichona do rosto. Está bichona aí. É, sorriso, sorriso. Daqui a pouco a gente fala. Olha só que eu estou aqui, hein? Tudo bem, pessoal? Tudo bom dia. Quem eu estou aqui encontrando, fala para nós, senhora. Mel e sorriso. Que bacana, né? O que que você veio fazer aqui, menina? É uma surpresa. É? É, ótima surpresa para todos. Nossa senhora, que legal a gente. A TV Agendão. Que bacana, a gente veio passar uma tarde maravilhosa aqui com você, né? Graças. E sabemos que você tem um monte de novidades, né? CD novo, maravilhoso. É, olha que bacana. Lançamento fazendo TV Agendão, hein? Olha que bacana, né? É. Vou mostrar o quê? Nossa senhora. Ele está sempre mostrando o quê? O pé das mulheres, né? Pés, ó. Oi, menina. Agora deixa eu te mostrar a joia dela. Meu Deus do céu, ó. Anel de cem reais, de duzentos, né? Opa! Isso é só o começo do sucesso, né? Justamente. Vamos chegar. A gente está sabendo mais ou menos, em off, né? Que a gente viu no Facebook, né? Que você fez esse... é o primeiro lançamento desse CD. É, vai ser na TV Agendão. É uma amostra, né? Isso, é verdade. Então, aí a gente vem... é... E quem é que você vem trazendo com você também? O nosso compositor, meu compositor, Divacir dos Santos. E ele é segurança também seu? Também. Faz parte. Ah, garota. Então deixa eu te mostrar esse homem aqui. É, faz parte. É ele aqui, rapaz. Esse é o Divacir dos Santos. Tudo bom? Arrumei pra cabeça, viu? O homem, olha, anda todo engatilhado. Dois carros aí, ó. A metranca do carro aqui, ó. É. Melri, fica um pouquinho de pé aqui pra nós, ó. É. Nossa Senhora. Esse carro também é tudo da televisão. Aqui é rápido pra chegar no show. É rapidinho pra chegar no show, é. É? É. Então, é... agora fala pra nós quem é que você vai trazer aqui na TV Agendão. Ah, a gente tá trazendo a Melri Sorriso aí, tá? Um trabalho bom aí. Então, vamos lá pro estúdio lá? Vamos. Abre a porta pra mulher lá, rapaz. Você é um cabalheiro? Vamos lá. Ah, rapaz. Vamos lá, meu filho. Vamos nessa aí. Vamos lá. Fecha a sua caranga aqui. Pode entrar aqui, nós estamos gravando. Vai lá. Vai lá. Bem bonito. Vamos embora. Tchau, hein. Tchau. Que legal, pessoal. Olha quem tá chegando aqui. Vem lá. Eita, Melri Sorriso. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Isso. Lá no fundão. Devagarzinho. Que legal, que bacana. Olha no espelho. Que lindo, Melri. Olha mais no espelho. Olha mais no espelho aí. Bem bonito. Ó. Pra gente chegar aqui, né? Agora dá uma olhadinha aqui pra nós, né? Tudo bom? Isso. Isso. Aí não fala nada. Você vai sentar agora que tá sozinha devagarzinho pra você não cair. Isso. Bem devagar. Aê, garota. Isso. Não cai. Aí vira uma vilha. Uma vilha cacetada, né? Já pensou? É. Aí é problema. Que joia, né? É. Olha lá, pessoal. Olha aquela folga da bicha aqui. Nossa senhora. Essa mulher. A mulher das milhas maravilhas, né? Fala pra nós, né? Eu sei que você está assistindo aqui a TV Agendão, né? TV Agendão. Com muitas surpresas maravilhosas pra toda a galera da TV Agendão. O pessoal do estúdio aí tá doidão pra receber você, todo ansioso. E, então, pra nós é muito bom, né? É verdade. Então, queremos receber você, o Dias Durão daqui a pouco, o auditório aí tá conversando, toda acelerada. Estamos esperando lá dentro, já. Estamos preparando um bolo, logo, logo, pra comemorar que é só chegada, né? É um lançamento, né? Surpresa. Então, aí eu queria que você ficasse à vontade, tá, Maria? Até dar o sinal que vai entrar o sinal de abertura na internet, né? Justo. A gente tá gravando pra várias cidades do Brasil, né? E o pessoal tá ansioso, né? Pra ver a Melri Sorriso. Melri Sorriso. E também o seu, é, quem? Justo. Compositor, quem? Justo. Compositor de vacição. Então, hoje nós vamos fazer um programaço bonito, tudo bem? Justo. A gente volta já, já, tudo bem? Tudo bom. Melri Sorriso com o Dia Duranze, TV Agendão, minha gente. Galera! Eu sou assim, nasci assim, eu estou apaixonada por você. Eu sou assim, nasci assim, eu estou apaixonada por você. Quando eu amo pelas ruas, ou cantando pelos palcos dessa vida, eu me sinto uma pessoa feliz, por amar a beleza desta vida. Quando a paixão chega, de repente não tem jeito, não tem dia, não tem hora e nem mesmo lugar. Eu confesso pra você mais uma vez, eu estou apaixonada por você. Eu sou assim, nasci assim, eu estou apaixonada por você. Eu sou assim, nasci assim, eu estou apaixonada por você. Quando eu ando pelas ruas, ou cantando pelos palcos dessa vida, eu me sinto uma pessoa feliz, por amar a beleza desta vida. Quando a paixão chega, de repente não tem jeito, não tem dia, não tem hora e nem mesmo lugar. Eu confesso pra você mais uma vez, eu estou apaixonada por você. 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 Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por quem? Eu estou apaixonada por quem? Por quem não tem nada com nada. Assim é o destino de muitas pessoas que vive no mundo procurando o seu país. ai ela se tranca no mundo e vê o tempo passar Dizendo que vive a vida inteira sem ninguém tocar. Mas quando ela acha a pessoa amada É como uma casa de marimbondo quando a gente assanha O marimbondo voa, sai pra lá Oi, vai fazer sua cara em outro lugar O marimbondo voa, sai pra lá Oi, vai fazer sua casa em outro lugar Melri Sorriso, Brasil Assim é o destino de muitas pessoas Que vivem no mundo procurando seu paraíso Aí ela se tranca no mundo e vê o tempo passar Dizendo que vive a vida inteira sem ninguém lhe tocar Mas quando ela acha a pessoa amada É como uma casa de marimbondo quando a gente assanha O marimbondo voa, sai pra lá Oi, vai fazer sua casa em outro lugar O marimbondo voa, sai pra lá Oi, vai fazer sua casa em outro lugar Oi, vai fazer sua casa em outro lugar Oi, vai fazer sua casa em outro lugar O marimbondo voa, sai pra lá O marimbondo voa, sai pra lá O marimbondo voa, sai pra lá Tchau.